E olha, agora a gente vai chamar o Ronaldo Souza, que está no auditório da TV Aparecida e está com uma pessoa muito querida aqui da emissora. Vamos lá? Oi, Ronaldo! Boa tarde pra você. Quem que está por aí? Oi, Luara! Oi, Camila! Boa tarde pra vocês e boa tarde pra você que acompanha a Central da Esperança aqui na TV Aparecida. Antes de falar quem está comigo, eu quero dizer aonde estou. Eu estou aqui no auditório Padre Orlando Gambi, o lugar onde a gente recebe muitas pessoas para os nossos programas. Terra da Padroeira, Aparecida Sertaneja e durante dois anos, nos últimos dois anos, nós tivemos aqui as edições do programa Revelações Sertanejo. Quem estava à frente desse programa, quem está à frente desse programa é a Amanda Françoise, apresentadora, que está aqui ao meu lado pra conversar um pouquinho comigo. Amanda, na final do Revelações Sertanejo, sobretudo, esse local estava lotado no ano passado, agora vazio. Tem saudade no coração? Como é que está nesse período de pandemia? Boa tarde! Boa tarde, Ronaldo! Como vai? Um prazer estar aqui com você. Um beijo para as nossas meninas lindas aí do estúdio, Luara, Camila, para você que está em casa. Dá uma certa nostalgia, não tem como ser diferente, né? A hora que eu cheguei aqui, a gente vê esse auditório vazio e, acima de tudo, no nosso coração, a ideia e a esperança. Quando isso volta a normalizar, não só para o Revelações, mas para todos os programas linha de show que são gravados aqui. E a gente vê o cenário, um cenário começa a ser planejado, a gente lembra do nosso. O programa teve duas edições maravilhosas, a gente torce para que possa ser restituído logo, que seja de uma forma diferente, mas que aconteça, porque tem muitos talentos. Você sabe, foi uma peça muito importante, né? Encabeçando tudo isso. Quanta gente bacana, quanta gente talentosa que tem espalhada pelo país e a gente poder mostrar essas histórias de vida, essas experiências, esse dom, essa missão que esses cantores têm. Para a gente, para mim em especial, era um privilégio muito grande e uma alegria enorme. Então, que a gente possa voltar, né? Só dá saudades quando a gente olha essas cadeirinhas vazias. Puxa, quantas pessoas se divertem aqui e como é importante o prazer e a diversão na nossa vida também, né? Amanda, me veio agora em mente a questão dos artistas que a gente acompanhou durante a Revelação em Sertanejo e você que sempre esteve à frente de programas, trabalhando com duplas sertanejas representantes, cantores sertanejos. Como que está essa realidade para os artistas que você vem acompanhando neste momento? Ah, Ronaldo, eu acho que o segmento do entretenimento, na verdade, vai ser o mais prejudicado no sentido, vai ser o que vai voltar depois, né? Os grandes shows certamente vão ser as últimas coisas que voltarão. A gente tem aí as lives, que é a alternativa que os cantores estão seguindo, enfim. Mas não é a mesma coisa, né? Claro, está sendo maravilhoso, é um entretenimento para a gente que está em casa sem fazer nada. Você acaba olhando, se diverte um pouquinho. É um meio de renda também para eles, porque as lives são patrocinadas por grandes empresas. Mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Eles têm os músicos que precisam trabalhar, cada artista famoso desse tem uma equipe de, às vezes, 100 pessoas que o acompanham. Então, assim, vai ser muito difícil manter toda essa galera há muito tempo, né? Bem como restaurantes, teatros, musicais, o próprio comércio. Mas quando a gente fala do entretenimento, da arte, da cultura, isso certamente vem depois. Então, economicamente, eu acho que é o mercado que vai sofrer bastante. E a gente tem que se adequar, se reinventar, tentar buscar novas opções, como são as opções online, as lives, algumas coisas que eles estão fazendo. E torcer, gente, e rezar para que Nossa Senhora interceda, para que os cientistas consigam descobrir logo essa vacina, esse tratamento, essa cura. A Rússia anunciou aí o seu remédio, que chega dia 11, e que a gente possa também fazer uso de medicações que nos ajudem. Para que, pouco a pouco, mesmo de uma forma diferente, com todas as restrições, a gente possa ir retomando o nosso trabalho, a nossa vida, né? Bom, houve uma grande mudança do ano passado para este ano. Ano passado, nos inícios das gravações do Revelações Sertanejo, você estava grávida, gravou ali vários episódios do programa, em cima do salto, não reclamava, participou bastante, teve uma pausa na gravação, você teve a sua filhinha, afinal, veio ao vivo, trouxe ela para o Brasil conhecer através da TV Aparecida também. E hoje, você falou, ficando em casa, se cuidando, como vocês estão se cuidando também? Bom, primeiro que você fez uma retrospectiva linda, e dá até vontade de chorar, só de ouvir, porque é bem isso mesmo, né? Eu vi a primeira edição aqui, depois na segunda, a primeira temporada estava grávida, exatamente o que você falou, trouxe a vitória no final, gente, que coisa gostosa. Ela é uma benção de Deus na minha vida, semana que vem completa 10 meses. Todos os desafios que nós vivemos têm o seu aprendizado, a sua sabedoria, né? Eu acho que o meu lado bom dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, é poder ficar muito perto dela, porque eu não estou trabalhando ativamente, como sempre trabalho, claro, faço as minhas coisas pela internet e tal, mas assim, estou ficando em casa praticamente 24 horas por dia com ela. Então, assim, acompanhar esse crescimento, cada olhar novo, cada sorriso novo, cada gestinho, ela agora está engatinhando, já está ficando quase em pezinha, assim, durinha. Então, eu estou fazendo a comidinha dela, estou fazendo tudo, coisas que às vezes você tem alguém para te ajudar, ou o trabalho, mesmo que seja por poucas horas, mas te tira um pouquinho, nem que seja uma vez por dia de casa. Então, assim, a grande parte boa disso é estar próxima da minha família, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estão confinadas ali comigo, e da minha filha, né? Que está sendo um presente poder ficar tão juntinho dela. Eu estava pensando isso ontem, olhava para ela e pensei assim, cara, daqui anos ela vai estudar isso na escola, né? Porque que momento, né? Crianças que estão nascendo agora, ou que como elas são bebês, que marco na história do mundo, que ela está vivendo sem saber, mas que depois a gente vai poder contar, conversar sobre tudo isso, ela vai estudar tudo isso. Então, é muito louco se você for parar para pensar, né? Tudo isso. É verdade. Bom, gente, conversar com a Amanda Françosa, para mim, é muito tranquilo, eu fico muito à vontade, porque eu fui diretor do Revelações Sertanejo na primeira temporada, na segunda temporada, e aqui também a gente fez um vínculo de amizade. Então, para mim, é muito tranquilo ter esse bate-papo com ela aqui, e pedir para você agora a sua mensagem de esperança, Amanda, para os nossos telespectadores, porque nós estamos na Central da Esperança, a gente busca trazer, sim, informações no nosso programa, mas também tranquilizar os corações das pessoas que estão em casa, com essa expectativa boa de que tudo vai dar certo. Ronaldo, primeiro, eu te agradecer, eu tenho um carinho, respeito, uma gratidão enorme por você, parabenizar a TV Aparecida, né? Eu acho que é fundamental, e eu estou achando muito diferente, muito lindo isso que vocês estão fazendo, de trazer o jornalismo leve. Essa é uma palavra que eu tenho usado muito esses dias, assim, a coisa da gente ficar leve na convivência com a nossa família, com as pessoas que nos cercam, a leveza de coração para poder enfrentar esse momento sem tanta ansiedade, né? Com bastante fé, que a gente possa ter todas essas bênçãos de tranquilidade e fé, que a gente possa tomar as nossas medidas de precaução para que nós e a nossa família estejamos protegidos dessa pandemia. Fica aqui sempre a saudades, né? Mas, acima de tudo, o respeito pela emissora. Eu, se Deus quiser, em breve a gente volta com novidades aqui, seja no formato que for, mas eu quero muito poder voltar logo. E é o que eu disse, assim, eu acho muito legal o que vocês têm feito, porque, num momento em que a gente fica tanto em casa, é fundamental você ter conteúdo ao vivo. E não só coisa ruim. Eu sei que a gente vive um momento, politicamente, economicamente, né, essa questão da pandemia. A gente vive um momento que as notícias não são boas. Mas vocês têm trazido... Eu vi você falando sobre os respiradores que a USP tem feito, que vão chegar a um valor muito acessível. Então, assim, é uma notícia atual, é um conteúdo importante para a gente saber, mas sempre com uma pitada de esperança. Então, que esse jornalismo contagie também outras TVs, outras emissoras, e as pessoas aqui da TV Aparecida que assistem. Parabéns a todos vocês que têm feito esse trabalho tão digno, que estão, né, achando essa bandeira de trabalho mesmo, para poder também entreter e informar quem está em casa com muita qualidade, que é o que vocês sempre fizeram. Então, eu sou muito honrada, feliz e agraciada em poder, de alguma forma, participar dessa família. Agora, antes da gente encerrar, a Camila Moraes está lá no estúdio, uma das nossas apresentadoras, quer fazer uma pergunta, não é, Camila? Isso mesmo, Ronaldo. Nesse período, né, que a Amanda esteve aqui à frente do Revelações, a gente viu o quanto ela é uma pessoa de fé e o amor que ela tem à Nossa Senhora. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a importância da fé nesse momento, para ela que conhece de perto o trabalho da TV Aparecida, não só à frente das câmeras, mas ela conhece também os bastidores da TV Aparecida. Então, como ela vê esse momento, a fé, nesse momento? A Camila está perguntando para você como você vê a questão da fé, de vivenciar a fé neste momento de pandemia. Nossa, é essencial, é essencial. Eu acho que a fé é o que está nos segurando, né? Porque é um momento que as pessoas são muito atingidas pelo medo. É o medo do contato com outra pessoa, é o medo de encontrar alguém na rua e essa pessoa chegar perto de você. É o medo do teu idoso, do teu avô, tua avó, tua mãe, teu pai, que são mais velhos, dos teus filhos, eu que estou com uma filha bebê, de pessoas que têm alguma comorbidade, que façam parte também do seu ciclo, né? A gente tem medo por todos, pela gente, pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pela economia, pelas pessoas que passam dificuldades, passam fome, passam seus desafios. Então, assim, a fé e a esperança são as coisas que motivam a nossa alma para que a gente possa continuar. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, a fé é muito presente na minha vida, eu vivi muitos milagres na minha vida. Então, sem demagogia nenhuma, eu ergo essa bandeira o tempo todo. Para mim, sempre foi assim. E as pessoas que eu tenho contato, eu sempre procuro também, de alguma forma, contaminar positivamente com tudo isso. Então, que a gente possa ter as nossas orações, sabe? Ter essa corrente com Deus sempre muito exercitada, que a gente possa, Nossa Senhora Aparecida, que a gente possa trazer todas essas coisas boas para a gente, pensamentos positivos, assistir coisas boas também, ler livros bons, ficar perto de pessoas que a gente goste, né? Exercitar o nosso convívio, exercitar o amor, o carinho, a atenção, fazer coisas nesse momento que a gente não tinha tempo de fazer anteriormente, dar um pouco mais de amor e de acolhimento para as pessoas que estão do nosso lado. E sempre, gente, orar bastante, exercitar muito a nossa fé. É isso que vai nos manter, sabe, abastecidos de tranquilidade no momento em que todo mundo está muito apavorado, com muito medo. Então, eu acho que assim, a gente quando entrega a nossa vida a Deus, tem certeza que vai dar tudo certo, a gente toma as nossas precauções e tudo vai correr da melhor maneira possível. A gente tem que ter essa esperança e muita oração também para esses cientistas, para esses médicos, para que a gente consiga chegar num final feliz, né? Apesar de todo o desafio que o mundo passa. Muito bem, muito obrigado, minha querida, por participar com a gente aqui da Central da Esperança. Esse é o verdadeiro vírus que a gente precisa contaminar. O da fé, o do amor e o da esperança que se espalhe bastante aí. Eu só queria pedir para os nossos câmeras, antes de encerrar aqui, mostrar o nosso cenário que está montado aqui, para mostrar para você aí de casa que a TV Aparecida, na medida do possível, não para de produzir conteúdo para que você aí de casa tenha conforto, tenha esperança, tenha momentos de fé e tenha momentos de alegria também, tá bom? Meninas, é com vocês aí no estúdio. É uma alegria trabalhar na TV Aparecida, ter colegas e amigos tão bacana como a Amanda Françoso e vocês aí no estúdio. Obrigada, Ronaldo. Isso mesmo, a gente é uma grande família aqui na TV Aparecida, a rede Aparecida de comunicação e é como, é importante, né? É gerar conteúdo com responsabilidade, com compromisso, com todo o cuidado e é o que a Amanda falou, né? É um momento de fé, também é um momento de afeto e de cuidado. Então, vamos todos cuidar um dos outros, que é uma grande demonstração de amor e sempre pedindo, então, a intercessão também de Nossa Senhora. Obrigada. Obrigada.